Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura TV Sims Estamos de volta com o The Sims 4, com o desafio dos 100 bebês E no episódio anterior, nós tivemos um dia de faxina, a casa tava precisando Tava uma bagunça, os bebês fazem bagunça, né? Então, eu limpei tudo, tá tudo certo E hoje eu pretendo levar todos os meus filhos, tirando a bebê recém-nascida, porque não dá pra levar Pra ir pro parque, gente, pra ter um dia diferente, um dia com as crianças, com a família Até a Kyla vai, porque ela é adolescente, mas ela é da família e vai passar um dia com a gente, tá? Então, eu quero fazer um dia diferente, quando eles voltarem da escola, nós vamos, tá? Aí a Kate já vai estar até melhor, porque ela tá ainda com sono e tal Então, eu vou dar um play aqui pra ela se cuidar Vamos ver o que a Kyla está fazendo Filha, já levanta, por favor, e me ajuda com a neném, porque a Kate tá muito mal Vamos trocar a fronda suja dela, por favor, filha É o aniversário de Olivia! O tempo voa, não? Sim, o tempo voa Gente, eu só vou crescer ela depois do parque, tá? Pronto, era só isso Então, aconchego um pouco sua irmã E eu já preciso, deixa eu ver se ela já fez toda a lição de casa Ela não fez a lição de casa, é verdade Gente do céu, filho, levanta Meu Deus, ele precisa fazer um trabalho extra Vamos fazer um trabalho extra, tá? E eu tava me esquecendo da lição de casa, gente Meu Deus, depois você toma uma ducha E se dá tempo, né? Porque ele vai ter que fazer a lição de casa e depois os trabalhos extras, né? E você, filha, corre pra fazer a lição de casa, tá? Vamos ver se vai dar Vamos lá, Kate, você precisa dormir Tá muito cansada E espero que o nenenzinho nasça Gente, eu tô torcendo tanto Porque é tão bonitinho É tão fofo E eu espero muito que nasça E você, bebê? Tá todo fedidinho Mas a mamãe Vai dormir agora Então vem aqui você Pra ficar falando Ele tá no nível 2 de comunicação Vamos ficar tagarelando aqui com o ursinho Com o coelhudo E a neném tá dormindo Ela vai acordar com fome, olha Já deixa até pegar a comida Deixar aqui em cima pra ela comer Deixa eu ver A energia dela até que tá boa Filha, levanta Vem comer Vem comer, minha neném Tá toda bravinha Porque tá com fome E você, minha pestinha Tá aqui conversando Continua Depois você come um papá, tá? Antes da gente ir pro parque Eu tenho que dar banho Mas como tá cedo São 8 da manhã Eles vão terminar Ah, eles não vão conseguir terminar a lição de casa Vai agora pra escola Vocês dois Vai pra escola Boa aula, meus amores Não foram concentrados Nem nada Mas fazer o que, né? É a vida Devia ter acordado eles antes Pra fazer a lição de casa Só que eu me esqueci Pronto, ele já subiu pro nível 3 Deixa eu ver você, pequena Ela tá no nível 4 de comunicação Já em um pouquinho mais Você já sobe de nível E também lá no parque Dá pra gente ficar conversando com as crianças Com os bebês, no caso Até eles atingirem o nível Come rapidinho Pra você ficar tagarelando por aí também Vou colocar pra ela tagarelar com o irmão dela Deixa eu descer aqui E eu devia comprar mais coelhudos, né? Deixar espalhados pela casa Por que você tá triste? Teve um pesadelo Só agora? Você não vai acordar a sua mamãe A mamãe tá dormindo Não pode O pequeno tá com fome Então eu vou deixar ele comer Enquanto você fica falando aqui com o coelhudo, tá? Vamos lá Você vai comer, né, Noah? Vem comer Vou colocar aqui pra eles estudarem duro Pronto, certinho E eu vou acelerar Eu quero muito que a Kate acorde logo E eu quero que eles voltem da escola Pra gente ir pro parque Ai, fica falando bastante Gente, filha Pra você subir pro nível 5 já Colocar pra falar mais vezes É, tá subindo Demora um pouquinho, né? Já que é o último nível Ai, o nenê chorou Quem tá te ligando, Kate? Trapaça revelada Uma professora pegou o Liam Colando De outro aluno na prova E mandou para a diretoria Ai eu falo Tenho certeza que foi engano Ou deixa ele fazer a prova de novo Gente, deixa ele fazer a prova de novo Ele tava colando É Não sei se eu fiz certo, mas Vamos amamentar ali E você tem que voltar a dormir, Kate Você comeu, neném? Ele tá comendo aqui Termina de comer rapidinho Deixa eu guardar a comida Guardar aqui Pronto E depois você volta a dormir, Kate Preciso de você bem Vamos ficar falando mais Falar 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 Ficou até verdinho, Aninha É porque ela tá feliz, gente Ah, que linda da mamãe Ela vai atingir o nível 5, gente Ei, meu Deus Vai atingir agora Que que foi, Kate? Dorme, mulher Pra você dormir Poxa vida Eu sei que você tá fedidinha A mamãe já vai dar banho E aí, atingiu o nível 5? Falta só um pouquinho, filha Aê Ela dominou o nível de comunicação Pronto Agora vamos ao troninho Até atingir o nível 3 Gente, eu acho que é a primeira neném que eu vou crescer antes de fazer aniversário Isso, filho Fica aqui brincando que a mamãe já vai te dar um banhinho Eu só quero que ela durma completamente O que tá difícil, né, gente Tá muito difícil E as minhas plantinhas já deram os frutos Então eu tenho que colher É, você tá perguntando se quero ir até lá Não, filha Porque nós vamos no parque Hoje é dia de parque, gente Então nós vamos pra lá Só tô esperando meus filhos chegarem também Eu acho que tá bom, né, Kate? Ai, esse nenê só chora Troca a fralda Porque fome não é Eu acabei de amamentar Isso mesmo, era fome Era a fralda E vamos comer alguma coisa aqui, Kate? Porque eles chegando Eu vou ver o que eles vão precisar Aí a gente já vai Vamos comer Pegar uma porção aqui Da salada de frutas Ai, falta pouquinho Não sei se ela tá indo pro nível 2 Deixa eu ver Tá indo pro nível 3 já, gente Ela vai poder crescer nesse episódio Aí É o primeiro bebezinho Que dominou a habilidade de comunicação Movimento e troninho Então eu posso crescer antes do aniversário Deixa eu ver Faltava alguns dias ainda pra ela envelhecer Não, zero dias? Ah, então nem foi tanto assim Mas eu posso crescer Antes dela envelhecer naturalmente Né? Agora só falta você, filho Eu sei que você quer tomar banho Mas a mamãe vai comer E depois te dá banho Deixa eu dar uma olhada aqui O que ele precisa Comunicação e troninho O que atrapalha é o troninho Só criança independente Que consegue usar sozinha Então é melhor Porque nenhum Nenhum adulto precisa ficar Colocando no troninho Toda hora e tals Vai, filho Fica conversando Nossa, mas tá fingida de novo Meu Deus Isso porque eu nem dei comida, né? Meus filhos chegaram da escola Ainda são nota 8 Deixa eu colocar pra ela Vem aqui, por favor Vamos trocar a fralda suja, filha Ela tá bem Deixa eu ver você, filho O Leon não tá Não está Não está Não tá tão bem assim Vem aqui tomar banho Vamos comer também A gente vai pro parque Eu espero que dê pra gente ir pro parque Gente Eu tô torcendo Porque acaba aparecendo um monte de coisa pra você fazer E você acaba nem indo no parque Vamos comer também Você precisa Kate, terminando Olha aí, ela já terminou Vamos dar banho no neném O neném tá bem fedidinho Então Dar banho No Noah Rapidinho, tá? São 3 e pouco da tarde Eu quero ir ainda de dia Será que vai dar? Ai meu Deus Cadê você, filho? Ele foi tomar banho no lugar onde eu não pedi pra ele tomar banho Falei pra ele tomar banho na parte de baixo Vem aqui Eu te mandei Eu perco um pouco a paciência, né? Vem aqui tomar banho Na parte de baixo Coloquei também pra ele comer Vai logo Vai logo pra gente sair Mesmo se estiver de noite A gente vai pro parque, tá gente? Eu vou pro parque Aquele parque pequenininho, sabe? Porque ele é muito aconchegante Fica em Winding Burr Então nós vamos pra lá Depois que ela terminar de comer Depois que a Katie dá banho no bebê Aqui o banho dele é rapidinho Né? Daqui a pouco tá tudo cheiroso Ele tava trechinho Porque tava fedido Agora tá até brincalhão, olha Né, meu amor? Tá ficando limpinho Olha que coisa linda de mamãe Pronto Praticamente tudo cheio Ali, a higiene Depois você usa o banheiro Tá quente Pronto, termina rapidinho Come alguma coisa e já vamos, hein? Eu sei que ele tá com muito sono Mas a gente vai ter que fazer isso agora Se eu for deixar pro próximo dia Também vai demorar Porque eu tenho que cuidar das necessidades Pronto, tá limpinho Êêêêêêh Agora só falta o Leon comer Rapidinho, tá, filho? Aí já vai Isso, come assistindo TV Eu sei que você tá com soninho Mas nós vamos sair, tá? Deixa eu colocar aqui pra ele assistir TV Come assistindo E você? Verificar bebê A Kate também veio aqui pra assistir TV Tá quase acabando Isso, então eu vou até Vou acelerar aqui pra ele terminar de comer Tô ficando rouca, gente De novo Tinha uma fase aí que eu tava ficando bem rouca Mas tá voltando Tinha parado aí e agora tá voltando Tô ficando rouca de novo Tenho que cuidar da minha voz Vai, filho Tá quase acabando A diversão tá cheia Eu já vou marcar pra gente ir Senão a gente vai ficar enrolando e não vamos hoje, entendeu? Então eu já vou marcar, a gente vai agora Finalmente, né, gente? Quanto tempo a gente não sai com a família? Então nós vamos no parque Que é menorzinho daqui Que eu acho tão fofinho E também tem xadrez A Kyla pode ficar jogando com a Kate Enquanto o Liam brinca E os bebês podem ficar andando Brincando entre si E as duas podem brincar com eles Então vamos A Kate Melanie O Noah E a Kyla É Cadê o Liam? Ah tá, o Liam que tá indo Então vamos lá Pronto, meus amores Chegamos aqui no parque Eu vou colocar a Kate pra brincar com um dos nenéns, ó Ela tá tristinha porque fez caquinha Então a gente brinca, ela já melhora O ruim é que a necessidade cai muito rápido Ela já tá com fome Cadê? Eu devia ter comprado aquela caixa de isopor Daí dá pra levar no inventário Cadê? Eu quero brincar com você, neném Ah, ela tá grávida, então não vai dar Tem que ser a Kyla Brincar Né? Como ela tá grávida, não vai dar certo Então eu vou colocar aqui pra ela falar com o Noah também Alegrar o dia Alinhar Deixa eu ver Fazer caretas engraçadas Né? Coisinha fofa Dá pra ensinar ele a falar Eu vou ensinar ele a falar Deixa eu colocar aqui Vem filho, vamos brincar Vamos aproveitar Ó, vem brincar com esse menininho Eu vou falar com ele Peraí Apresentação amigável Não, vamos fazer uma apresentação engraçada Aí assim é mais fácil de pegar amizade Aqui ela tá brincando Ai, que delícia, gente Que fofura Vocês viram esse novo visual da Kate? Ela tá super linda, né? Deixa eu mostrar direito Olha Tá linda Tem que ir mudando as roupas, né? Senão vai enjoando também Aqui a gente teve vários visuais Ela já foi No começo era loira Depois ficou cabelo castanho Ficou ruiva Voltou a ficar loira Entusiasmo com doces E vamos brincar aqui com ele Brincar de explorador especial Dá pra chamar ele? Deixa eu ver É Convida ele pra brincar Como é seu nome? Ixam Eu acho que é assim que fala Ih, a nenê A nenê fazendo bagunça, olha É isso Ensina ele a falar Olha isso Olha a baderna que ela tá fazendo A Kyla não consegue falar nada Porque ela não é mãe Então ela só fica de zóia, né? Dá um abraço amoroso Ela tá furiosa Porque ela tá com fome, gente Eu vou ter que ir embora Será que eu... Eu acho que eu tenho fruta no inventário Deixa eu ver Eu tenho planta fruta Vou dar... Vou dar uma planta fruta Pra nenê comer Que maldade, né? Deixa eu colocar aqui pra Kyla Dar alguma coisa pra ela comer Que eles tiram tipo uma chuquinha Pra eles tomarem, né? Adotar como cuidador Dependente de cuidados Eu não vou colocar assim Porque Ela já vai crescer nesse episódio, né? Então não tem Não tem porquê Vamos acalmar a neném A gente já vai ter que ir embora Por causa dela, gente Tá vendo? Qual é o problema De sair em família? Porque não dá certo Eu tenho uma romã aqui Eu acho que eu vou dar pra ela comer Eu não sei se eu plantei a romã Vou colocar aqui Deixa eu falar Que ela consegue comer Come uma romã, filha Só pra gente ficar um pouquinho Mais de tempo aqui no parque Melhorou? Melhorou bem pouco, né? Quase nada Aí Eu quero que você suba de nível, filho Aqui os dois estão brincando Deixa eu tirar foto deles Na verdade é uma noite no parque, né? O parque tá todo bagunçado ali, ó Alguma criança fez bagunça Que legal Fez um novo amiguinho Vou tirar foto delas aqui Eu preciso disciplinar essa menina Porque tá fazendo bagunça E não é certo Eu vou falar pra Kyla Ensinar ele a falar E pra ela eu vou falar que não pode Que coisa feia Disciplinar, firme Dizer para não fazer bagunça Eu tô falando pra ela não fazer bagunça Faz eras já E o nenê soltou Pum Será que não pode disciplinar por isso? Acho que não, né? Travis tá perguntando Se eu quero encontrá-lo em algum lugar Não Meus amores Falando no Travis aqui Eu tava olhando hoje Na hashtag PaisMTS Que eu criei faz algum tempinho Pra vocês me mandarem os papes Pra colocar pra Kate engravidar Então eu tava olhando Tem gente que tá me mandando Família Meus amores Não é pra mandar família É pra mandar Sims homens Para Kate engravidar Tá bom? Família não vale Então mandem os Sims gatões Que vocês fizerem Tá? Nessa hashtag E também os conteúdos personalizados Se eu não tiver O cabelo que você colocou A roupa que você colocou O Sim vai ficar careca Ou pelado Tá? Então É... Porque ali na galeria Você não consegue baixar Com os conteúdos personalizados Você só baixa o Sim Tá? Então se puder não usar Ou se for usar os conteúdos personalizados Me mandar Pra baixar As coisas que você colocou no Sim Seria melhor Tá? Porque daí ele vai ser completo Como tá ali na foto Então continue mandando É... Depois eu vou selecionar alguns E se vocês puderem colocar o nome de vocês Na descrição Fica mais fácil pra falar E vocês vão saber Que são vocês Que eu escolhi Tá? E... Eu não sei se eu vou escolher em vídeo Junto com vocês Os pais Porque demora um pouco Né? Então eu posso escolher Depois anotar o nome de cada um Que me mandou E falar depois Né? E mostrar os pais Que eu escolhi Então era isso que eu ia falar Senão eu ia acabar esquecendo O nenê também tá ficando com fome Ele tá com sono E a gente vai ter que ir pra casa Que triste Poxa Eu queria aproveitar mais Aqui no parque Mas os bebês já estão cansados O Lino também Então a gente vai pra casa Aqui dá pra mandar ela pra creche Ó Dá pra mandar pra creche Os bebês Mas vamos pra casa Tá? Vamos todo mundo pra casa O bebê eu vou colocar tipo Pra ir pra creche Mas no caso vai pra casa A Kate pegou ela pra ir embora Era pra Kyla pegar ele também Pra ir embora Cadê? Deixa eu colocar aqui Daí fica mais fácil Pega o nenê no colo Pra gente ir embora Kyla Por favor Filha Que legal Que legal ela pegando a nenê no colo Pra ir embora Gente Eu tenho que tirar uma foto Antes que ela vá Ficou muito lindo Eu tenho que desfazer o grupo Pra... Nossa eu amei Vai ser linda essa foto Desfazer o grupo Vamos tirar a foto Que lindeza gente Gente Didi Park Olha isso Ela gravidona Com essa barrigona Aqui Com a nenê no colo Ai Que lindeza A carinha dela Olha a carinha de pestinha Então agora vocês podem ir pra casa Agora Kyla vai pegar ele Vamos filha Vamos pra casa Deixa eu colocar aqui Pronto Ela vai levar ele junto Então quando estivermos em casa Eu volto com vocês Tá? Pra gente crescer A Melanie E também a Olivia Nesse episódio Pronto Meus amores Chegamos aqui em casa E eu já vou crescer a Melanie Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou crescer a Melanie antes Porque Eu tinha falado pra vocês Que quando atingisse O nível 5 de comunicação 5 de movimento E 3 de troninho Eu já ia crescer a bebê Tá? Então é isso que eu vou fazer Foi o primeiro bebê Que eu consegui atingir tudo isso Antes de chegar o aniversário Então vamos assoprar a vela Para a Melanie Ela é tão linda a bebê Né gente? Mas já vamos crescer Ela Que isso vai me ajudar muito Né? Quando ela já Por ela já ser grandinha Me ajuda demais Ih! Eu tenho que colocar você Filha Pra atingir o nível 3 Apesar que eu acho que Nem precisa Já tá excelente Aqui na escola Eu acho que ela já vai Subir de nível Na próxima Dia que ela for Amanhã no caso Que é sexta-feira Aqui no jogo E você Eliane Chegou Já foi dormir Eu vou deixar ele dormir Tadinho Tá muito cansado E vamos crescer Olivia também Tá? Aí eu pego o traço Tanto da Olivia Quanto da Neném Da Melanie Eu acho que eu já vou pegar Antes Aqui Dela crescer Vem Kate Vamos crescer a Neném Eu vou pegar na verdade O traço agora Antes de aparecer As coisinhas aqui Já peguei os traços Tá? Então agora Vamos deixar a Neném Crescer Ai que linda Da mamãe Meu Deus Cresce Neném Aqui ela teve Social nível 2 Motor nível 2 Criatividade 1 E mental 1 Ela vai ser uma criança Prodígio artístico E ela é criativa Pronto Vamos ver como ela ficou Gente Ela ficou linda Eu acho que eu nem vou mudar O cabelinho Deixa eu colocar aqui No tab Eu vou deixar Esse cabelinho mesmo Porque combinou Tanto com ela Olha Você ficou linda Filha Já cresceu Tá com a camiseta Do Bambi Vamos acrescentar vela Não Nada disso Kate Vamos acrescentar vela Cadê? Eu não consigo acrescentar Mas a gente vai pegar Pra comer? Não Não pega um pedaço Pelo amor de Deus Não Ela já pegou Agora Agora come Por favor Fazer o que? Ela já pegou E Algumas pessoas Mandaram presentes Pra você Filha Nossa Era ela Que tava comendo Depois ela parou De comer Ela é Vegetariana? Estava até bom De comer Um vegetal Colhido Vem aqui Então vamos pegar Um pedaço Porque esse é um bolo Pegaram um pedaço E vamos fazer A lição de casa Depois disso Tenho que ver O que mandaram De presente pra ela A Maria Clara A Daphne O Brian A Una O Shui O Heitor O Finn O Guido O Fernando A Isabel A Jasmine O Castiel O Andy O Levi Mandaram presentes Nossa Quanta gente Quantos irmãos Por isso que é bom Ter muitos irmãos Gente São muitos presentes Claro Se eles gostarem De você E quiserem Te presentear Kate Deixa aí Deixa aí Que eu coiso tudo Vamos ver O que mandaram Não Na verdade Vamos crescer Olivia primeiro Envelhecer Porque Já chegou O aniversário dela Só deixa eu mostrar Relembrar Pra vocês Volta 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 Cadê? É o aniversário De Olivia O tempo Boa Não Então como é Aniversário dela Já vamos Crescer Aê Já mandaram Um presente Pra Olivia Também Tá Ela é uma Neném Independente Tá Então Vou Colocar aqui Ai meu Deus Ela é linda A carinha dela Gente Ela é do Fang Ela tem o olhinho puxado Ai que bom Ela é filhinha do Fang Tem o olhinho puxado Eu vou colocar aqui Pra Kate ver O que eles mandaram De presente Nossa Tá ruim Aqui Pro meu mouse Parecia que ele tava lento A Una mandou presente A Ashley E o Brian O Levi A Daphne Não sei Às vezes eles mandam Mais presentes Né Depois Então vem Kate Não sei Às vezes ele Tá acelerado Aí depois fica lento Eu não consigo pegar Correspondência ainda Tá marcando que não tem nada Não sei Eu acho que eu cliquei Em alguma coisa A Noice tá com muita fome Eu tava esquecendo do Baby Deixa eu colocar aqui Pra ele comer Ou não sei Se tem impressão minha Tô falando aqui Do mouse Tá Que tá muito estranho Deixa eu colocar aqui Pegar uma porção Vem filho Pega uma porção E depois você vem E dorme Tá Kate Kate Deixa ele Deixa ele Que ele vai comer Eu já vou olhar Na carinha da neném Da Olivia Olivia fame Ela tem o olhinho Pichado Gente Olha isso Olha a carinha dela Que bonitinha Deixa eu dar play Aqui pra ela abrir O olhinho A gente vai Vai ver melhor Quando for fazer A troca de roupa Dela Né Ah Que linda Ela tem o olhinho Roxo Gente Não sei Eu acho que vou deixar Essa cor de olhinho Mesmo Roxinho Porque eu achei fofo Já pegou o papá Come filho Come Ninguém vai pegar você E você pequena Você também Por enquanto Ela tá aqui dançando Mas eu vou colocar Pra ela perambular Pela casa Várias vezes Pra ganhar Pontinho E você Cai Ela já fez A lição de casa Vamos fazer Os trabalhos Estas Vamos aproveitar E você Filha Deixa eu ver Aqui O que ela pode melhorar Social Criatividade Também dá Motora Geralmente Eu melhoro Motora Né Esse daqui Se eu mexer Com isso É mental Quanto você tem De mental Não Não Vai ser De motora Mesmo Que eu vou melhorar Então depois Você vem aqui Brincar É isso Mesmo Cadê A Kyla Tá fazendo A lição O Leon Está dormindo Por enquanto Eu vou acordar Ele já Pra deixar Fazendo a lição De casa Depois Ele volta A dormir Então Meus amores Eu vou ficando Com esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Espero que estejam Me acompanhando Nessa série Em todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau